Uma grande mulher é reconhecida por onde ela passa. Mas afinal, o que é ser uma grande mulher? O Armazém Paraíba convidou quatro mulheres para responder essa pergunta e no final, proporcionou uma descoberta. A definição do que é uma grande mulher para mim, Natália, é quando você olha para o outro e se reconhece ali no outro. Esse jeito de ser mulher, tendo empatia, sendo cuidada e cuidando, eu acho que esse movimento que a vida traz para a gente é extremamente importante. Não tem nada a ver com conquistas financeiras, com conquistas que o dinheiro pode comprar. Tem a ver com conquistas que podem transformar as características de uma grande mulher, vamos lá. Guerreira, uma mulher forte, uma mulher que não tem medo, que enfrenta obstáculos, independente de qualquer circunstância. Duas mulheres fortes, não é como o Bajulação, mas tem duas pessoas em peso para mim, que sempre me admirou, uma e outra que eu passei a conhecer agora. Uma é a doutora Cláudia e a minha oncologista, a doutora Cristiane Amaral. Eu não sei dizer se eu me vejo como uma grande mulher, mas eu posso dizer que eu sou uma pessoa que tento ser uma grande mulher. Oi, Tereza. Ah! Ai! Deus honrou tudo até aqui e você só tem motivos para agradecer. Você é muito mais feliz do que você imagina ser. E toda a gratidão que você tem, que ela se espalhe pelo mundo, que você saiba que o amor transforma e que ele deve ser o alicerce de todas as suas relações. Era isso que eu diria. Eu estou muito feliz. É, eu me amo, mas eu preciso me amar mais, né? Para ser uma pessoa melhor e poder até, assim, executar ainda sonhos. Eu sou uma pessoa que ainda sonha, eu tenho esperança sempre. Quero estar sempre me encontrando comigo, me encontrando com Deus, me encontrando com os outros, me encontrando com a natureza. E quero estar no meu lugar. Uma mulher forte, batalhadora, guerreira e de muita fé. Eu diria que eu me sinto orgulhosa. Pessoa de um coração bom, eu diria que você é capaz. Eu sinto alegria e uma paz. Eu diria para ela continuar e nunca pensar em desistir, em atingir o alvo, aquele sonho. O reconhecimento que realmente importa é o seu. Olhe para si mesma e descubra seu verdadeiro potencial. Essa grande mulher é você. Uma homenagem do Paraíba a todas as mulheres.